O governo assumiu a Santa Casa, você acha que ele deve mudar o nome da Santa Casa? Não, Santa Casa é uma instituição de nível nacional e centenária. Acredito que não é mudando o nome que vai consertar, ou precisa ser consertado lá. Sou contra? Ele deve manter o nome, há muito tempo, desde quando eu era criança, vejo esse nome de Santa Casa, devia continuar mesmo o nome. A senhora acha que o governo do estado deve mudar o nome da Santa Casa ou continuar com Santa Casa? Continuar, como já, eu estou com 72 anos, quando eu estava criança eu sabia que existia Santa Casa. Acho que o nome deve continuar assim, deve manter, resgatar ali a Santa Casa, necessidade do povo, coiabano. E o nome Santa Casa é abençoado, eu acredito que tem tudo para dar certo. Se o governo assim quiser, a gente sabe que é a vontade dos políticos que manda. O nome, o senhor acha que deve manter ou trocar? Não, não, Santa Casa tem que continuar com o nome, com certeza. O senhor acha que o governo do estado deve mudar o nome da Santa Casa ou continuar com o Santa Casa? Eu acho que tem que manter o nome, que já é um nome que tem uma tradição, todo mundo conhece. Acho que não tem motivo, nenhuma motivação que leve a trocar o nome. Eu acho que trocar o nome não vão mudar os problemas, os problemas têm que ser resolvidos, não o nome. Eu acho que não tem motivo, mas não tem motivo, mas não tem motivo.